A graduação do comando de válvula tem um pengraus que o comando age sobre a válvula, certo? Tanto de admissão, quanto de escapamento. E o que isso vai influenciar? Isso vai influenciar no preenchimento e na limpeza. Como assim, Otávio? Eu tenho um pengraus, tá? Aqui eu fiz um comando só no desenho assim, tá? Mas aqui eu ainda tenho o círculo base. Então, o que é a graduação? A graduação é o tempo de abertura mais o fechamento mais o círculo base, certo? Ou seja, se eu tivesse aqui um X aqui, X, vou colocar abertura, fechamento e aqui o círculo base, 180 graus, certo? Então, com os valores aqui de abertura e os valores de fechamento, o valor de abertura e o valor de fechamento desse ressalto mais 180, eu tenho a graduação desse ressalto. Daqui, a mesma forma, abertura e fechamento, 180. Então, desse lado aqui também, eu tenho o valor de abertura, seja de escapamento, fechamento e escapamento. Abertura da admissão, fechamento de admissão, beleza? Vou colocar aqui, só para entender, tá? Beleza? Então, aqui o que que acontece? Para eu saber a graduação do comando de válvula, eu vou pegar a abertura da admissão, isso por ressalto, tá pessoal? Eu tenho o ressalto da admissão e o ressalto de escapamento. Então, eu tenho a abertura da admissão mais o fechamento da admissão, mas 180 eu tenho a graduação desse ressalto de admissão. Da mesma forma, o escape, tá? Eu tenho a abertura de escape, mais o fechamento de escape, mais 180, aqui eu tenho a graduação do ressalto desse escapamento. Isso aqui pode variar, tá? Quando eu tenho o comando, seja ele simétrico ou assimétrico, tá? Simétrico é quando o comando, ele tem a mesma graduação da admissão, tem no escapamento também. Então, é no ressalto da admissão, quanto no ressalto de escapamento, tá? Quando eu tenho um comando que ele é assimétrico, isso pode variar. Como assim variar? Eu posso ter mais graduação no ressalto da admissão do que no ressalto de escapamento. Ou eu posso ter mais graduação no ressalto de escapamento do que no ressalto de admissão, certo? E o que que a graduação vai influenciar aqui, ó, tá? Deixa eu só colocar aqui, pessoal. Só pra, entendeu? A admissão e escape, tá? Então, o que que acontece? Eu tenho dois ressaldos aqui, beleza? Depois eu pego o comando de válvula aqui só pra mostrar pra vocês, tá? Pra quem... Eu creio que a maioria sabe, mas quem não sabe o que é um comando de válvula, eu vou mostrar aqui daqui a pouco, tá? Então, o que que acontece? Eu tenho aqui a graduação da admissão e a graduação do escapamento, certo? Então, esse é o tempo em graus que o comando age, tá? O que que é a graduação? É o tempo em graus que o comando age, certo? Cada ressalto age sobre as válvulas, certo? Tanto da admissão quanto desse escapamento. E o que que vai influenciar a graduação do comando de válvula? A graduação do comando de válvula, ela vai influenciar o preenchimento e a limpeza. Como assim, ó, tá? Preenchimento na admissão. Preenchimento de quê? De mistura, ar combustível. Deixa eu pegar pra mim o verde aqui, ó. De mistura, ar combustível. Certo? Ar combustível. E por que que é a limpeza do escapamento? Porque eu tenho aqui a limpeza, tá? Eu tenho aqui a limpeza dos gases do escapamento. Então, a graduação, ela influencia nesses fatores, tá? No preenchimento e na limpeza. No preenchimento, pelo ressalto da admissão. E na limpeza, pelo ressalto desse escapamento. Preenchimento é misturar a combustível e limpeza aqui da saída dos gases do escapamento. Porque é o tempo em graus. Então, um exemplo, se eu tenho mais tempo aqui de graduação, certo? Se eu tenho mais graduação, eu vou influenciar diretamente no preenchimento de misturar a combustível para o meu motor, tá? Se eu tenho mais graduação aqui no escapamento, eu vou influenciar na limpeza. Ou seja, se eu tenho mais graduação no ressalto do escapamento, eu vou influenciar na limpeza da mistura, da queima dos gases, certo? Na limpeza dos gases da câmara de combustão. Então, eu vou ter um tempo maior para essa limpeza. Para quê? Para que esses gases saiam da câmara de combustão. E quando eu tenho mais graduação na admissão, eu tenho mais tempo com a válvula, teoricamente, aberta, certo? Para colocar mais mistura a combustível dentro do meu motor. Então, basicamente, a graduação, ela vai influenciar sempre no preenchimento e na limpeza. Beleza? Beleza?